Informa ele! Informa ele! Informa ele! Vai aprender ou vai ensinar! Vai aprender ou vai ensinar! Vai aprender ou vai ensinar? Vai ensinar ou vai aprender! Vai ensinar ou vai aprender! Vai falar quero ver, quero ver, sem sangue mais se não dá! Pra eles não importa Estudante ou trabalhador Porque o enquadro vem com uma tabela de cor Peça que cê se encaixou, vai direto pro corrom Não importa se é seu, cê vai assumir o B.O. Vai vendo aí moleque o que aconteceu Quem deveria tá protegendo a gente, se corrompeu Vai vendo é complicado, tio é embaçado Mas não moria se o assassino é filho de algum delegado É esse que é o skit nas street, ele só protege quem é da elite Por isso que é a tropa, mas comigo eles não topam E pode ter certeza que cê reage capota É muito hilário, chega a ser contraditório meu parceiro Várias as situações que acontecem o mundo inteiro Outro dia tomei enquadro com vozão otário Quem que era o traficante e quem só o usuário? E dizem eles que lava as ruas, isso não é inteligente Mas pelo Rafa Braga, eles gostam de ter gente Aê, mano Comigo não cola E modifá que nós leva pra frente Sempre desenrola Veja bem, bagulho é louco, a fita não é engraçada Todos andam armado Mas a bala só desbala nas quebradas Vai vendo tio, sem caô na pala Depois das três nós tá na rua, o destino pode ser vala É só bala perdida, em perna ou em cima Até parece que nas costas de favelado tem imã Aê, mano, você tem a rua E pode ter certeza que isso faz a gente perder a noção Vai vendo aí moleque, os cara pega nós querendo soltar um cacete Fica revoltado com nós quando a passagem que nós tem é só no bilhete A gente caçando emprego e eles caçando motivo A gente caçando emprego e eles caçando motivo Você é louco